O sertanejo Leonardo, conhecido por sua trajetória de sucesso e sua imagem pública fável, expressou indignação ao ser vinculado a uma lista relacionada ao trabalho escravo. O cantor sertanejo Leonardo se pronunciou nesta segunda-feira, dia 7, sobre sua inclusão na chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, uma relação de empregadores envolvidos em casos de exploração trabalhista. Surpreso e abalado, Leonardo afirmou que jamais teria qualquer envolvimento com esse tipo de prática, reforçando sua posição contrária. Fiquei surpreso e muito triste com essa situação. Eu já plantei tomate, sei como é uma vida difícil. Pelo meu coração, jamais faria isso, declarou o cantor, defendendo seu caráter e idoneidade. Ele ainda acrescentou, o Brasil inteiro me conhece, sabe quem eu sou. Eu não me misturo nessa lista de trabalho escravo. Sempre serei contra isso. Leonardo é uma das personalidades mais reconhecidas no Brasil, o que torna o impacto da acusação ainda mais significativo. Apesar da menção na lista, ele segue negando qualquer envolvimento com práticas abusivas, reforçando sua indignação com a situação.